Música Meghan Markle irá aparecer no seu primeiro evento oficial ao lado da rainha na próxima semana, contudo o evento já está a ser preparado ao pormenor há algum tempo. Conforme avança a imprensa internacional, ambas deverão fazer uma viagem de comboio até Chessire, local em que o compromisso terá lugar. Como a viagem ainda é cumprida, a revista Pipeli sublinha que ambas deverão passar a noite a bordo do comboio real. A título de curiosidade o veículo foi o primeiro a ser construído ainda em 1842, quando a rainha Vitória estava no trono. O objetivo era conseguir um lugar em que a família real pudesse descansar durante as viagens de negócios. No comboio, composto por nove carruagens, existe casa de banho, quarto e até uma sala de estar. A viagem de Meghan com Isabel II acontecerá menos de um mês depois da norte-americana ter subido ao altar para casar com o príncipe Harry. Música 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 Música